NOVEDORS ROCK VE-PF VE-PF Mãe, 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 Mãe. Pega seu! Pega seu! Pega seu, pega seu dia aí! E a gente vai continuar. Será que eu não esqueço de que eu queria ser o meu sofrer? Não vai ser nada mal Será que vai garantir que eu continuo Vivendo o meu contato da viagem linda? E se for assim, eu não tô jogando Eu tô aqui no passado, eu tô aqui Eu preciso acertar as notícias E as coisas se quebraem na vida Vou aprender a segurar as portas E fazer valer cada vontade do seu pé Eu não sei o que eu nasci pra ser Vem! 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 . . . . . . . Nada eu não quero encontrar E eu vou até o sentido da vida Eu vou trocar atrás Vai tentar nem dar mais A polícia saiu da cor Pra encontrar a corrente Regulando da noite Não deixando assim tocar Já saí do jeito Todo mundo de amor Sem tempo E eu preciso Acertar as olhas Eu desvio as coisas Assim que eu trago Na pintor Eu vou atender A celular As portas E fazer uma vaga Pra tocar no meu celular Eu não vou ser O que eu nasci pra ser A vida 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.